Gente, e nenhum apostador acertou aí as seis dezenas sorteadas na Mega Sena que aconteceu o sorteio na última quarta-feira. O prêmio acumulou e pode chegar, sabe quanto? A seis milhões e meio de reais. Já pensou? A repórter Tati Simo, ela foi às ruas da cidade para saber o que os Três Lagoenses fariam com uma bolada dessa. Seis milhões e meio de reais. Dá para imaginar toda essa grana na sua conta bancária? Pois é, é uma verdadeira bolada mesmo. O prêmio é porque nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas na quarta-feira. Agora o prêmio acumulou mais uma vez. Com toda essa grana, dá para comprar uma lancha, dá para ir e voltar a Paris na França, dá até para comprar uma casa na praia. O próximo sorteio será realizado amanhã, sábado. As apostas podem ser feitas até às seis horas da tarde, também no sábado, horário aqui do nosso estado, em qualquer casa lotérica. A aposta mínima, que é aquela de seis números, custa só quatro reais e cinquenta centavos. Custa tão pouco apostar? Mas e aí? A pergunta que não quer calar. O que você faria com todo esse dinheiro? O senhor fez alguma fezinha ou veio pagar a conta? Pagar a conta. Pagar a conta. Agora imagina que se o senhor tivesse ganhado seis milhões e meio de reais, dava para pagar todas as contas? Isso. Compensa, né? Vai ser muito ótimo, né? Muito bom. É o valor que a Mega está acumulada. O que o senhor faria com seis milhões e meio? Ah, já dá para tirar o pé da lama, né? Mudaria de vida, com certeza. Mas eu não jogo. Não jogo, não. Caso caísse aí seis milhões na tua mão, era o que? Maldivas? Ah, muito lugar. Muito, bastante. Com certeza fora do país. Tem dívida para pagar? Muitas. Era a oportunidade que não. Verdade, com certeza. Seis milhões e meio? Ah, não sei. Eu acho que investiria em algum fundo monetário, alguma coisa do tipo. Ah, de primeiro passo é ajudar a família, né? E depois é ajudar as pessoas também que precisam. Acho que eu tenho um coração para fazer isso. Então, infelizmente, a gente precisa de um dinheiro aí para estar ajudando as pessoas que têm necessidade, que tem muitas, né? Então, eu farei isso de coração para as pessoas. As dezenas sorteadas na quarta foram 10, 12, 14, 32, 33 e 34. A Quina teve 65 apostas vencedoras. Cada uma pagará 24.631 reais. A Quadra registrou 2.793 apostas ganhadoras e cada vencedor vai receber o prêmio de 818 reais. Ai, Antônio Luiz, o que fazer com 6 milhões e meio de reais? Não dá nem para pensar, né? São tantos zeros, tantos números. A gente dá aquela suspirada, né? Porque o sonho é grande. Nossa senhora. Mas, Ana, eu acredito que uma coisa eu deixaria de fazer. Quase tudo. Porque as pessoas fariam por mim. Olha, não precisaria nem 6 milhões, não. 1 milhão já estava de bom tamanho, né? Mas não vamos pensar pequeno, não vamos pensar grande. Tem que jogar, gente. Olha, tem que jogar, senão, agora a gente viu aí, tem uma mulher que não joga. Tem que jogar, senão, como que vai ganhar? Tem que arriscar a sorte, tentar a sorte. É igual aquela bela piada, né? Você pede o milagre, pede o milagre para o santo, mas então joga. É, tem que, não tem jeito, né? Mas é muito dinheiro, 6 milhões, esse é o valor acumulado da Mega Sena. Eu, com certeza, vocês nunca mais iriam me ver, isso vocês podem ter certeza.